E aí queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer um jogo novo pra vocês, é novo mesmo, ele tá recém-lançado, ele se chama Marvel Super Warp. Eu fiz uma live testando ele, enquanto eu passo o básico aqui pra vocês, porque eu sei que não é muito estilo de jogo de vocês aqui. Vai ter umas cenas de como foi essa live, algumas jogadas e tal, porque eu tava aprendendo a jogar. E eu tô trazendo esse vídeo, né, com essa edição, com essas coisas e tal, pra vocês conhecerem o jogo. Como eu falei, eu sei que não é muito estilo de vocês, mas essa é a hora pra você testar e tentar aprender a jogar um MOBA. Porque eu acho que eu nunca vi um MOBA ser tão amigável e tão tranquilo, além de querer de graça pra celular. No final do vídeo aqui eu também vou ensinar como que vocês baixam ele, porque ele ainda não saiu na Play Store, nem na App Store, de maneira... Ele já foi lançado oficialmente, só que só na China, mas tem servidor brasileiro, tá cheio, então eu vou ensinar vocês a baixar. Bom, mas o que que é isso? Marvel Super War, é um jogo oficial da Marvel, é um MOBA lançado aí no dia 22, se não me engano, de dezembro. Ele já tá na beta faz um tempo, mas pouquíssimo a gente tinha testado ele. Então ele foi lançado oficialmente agora na China, na Ásia, na verdade, no dia 22, e já dá pra jogar, como eu falei no final do vídeo, eu ensinei pra vocês. E como o MOBA, a parada é simples, são dois times de cinco jogadores, e o seu objetivo é destruir o Nexus adversário, né? A base do adversário, você tem que quebrar umas torres pra chegar até ela. O jogo é dividido em algumas lanes, então você tem top, mid e bot lane, a linha do topo, a linha do meio e a linha de baixo. Na linha do topo ficam os personagens mais resistentes, mais tancão, por exemplo, o Capitão América, o Hulk ou o Thor, normalmente eles jogam na linha de cima. Na linha do meio ficam os magos, como a Tempestade, o Magneto ou o Homem de Ferro. Na linha de baixo ficam os atiradores e o suporte, o atirador como o Rocket Raccoon, o Gavião Marqueiro, e também tem a Jungle, né, que ficam os assassinos. Esses personagens, eles vão andando pela floresta, matando os monstros neutros do campo, e eles pulam na lane só pra finalizar os adversários, por exemplo, o Pantera Negra e o Homem-Aranha são alguns exemplos. O que eu achei mais legal, como eu falei, é que o jogo tá começando, então todos os personagens lançados, que não são muitos, são só 42, estão bem balanceados e é muito tranquilo de você aprender a jogatina, porque ele é muito simplificado. Eu acho que o maior problema hoje, quando você quer aprender a jogar um MOBA, é que tem um bilhão de coisas pra você aprender, um bilhão de personagens pra você saber lidar. E esse jogo como ele tá no lançamento, é por isso que eu vou bater nessa tecla, é o momento de você jogar, você consegue aprender ele muito rápido. E como estamos lidando com personagens da Marvel, você tem mais ou menos noção do que você vai enfrentar. Então quando você vê o Capitão América chegando, você imagina, o Capitão América, mas ele tem um escudo brabo, ele vai chegar com o escudão pra cima de você, e ele vai bloquear a grande parte dos seus ataques. Então, esse tipo de coisa já dá pra ter uma noção, mesmo que você nunca tenha jogado MOBA, mesmo que você nunca tenha jogado este jogo. Quando você pega o jogo, ele é de graça, e tem uma rotação de personagens, missões diárias e tal, e você já vai liberando alguns personagens fixos. Mas sempre tem personagens gratuitos pra você jogar, pra você ir testando, e você pode liberar os personagens tanto com a moeda do jogo, toda partida que você ganha, você ganha uma moedinha, mas mano, o tempo é gigantesco, é muito cabuloso, tem que jogar muito tempo pra conseguir, ou você coloca dinheiro como todo bom jogo mobile, né? Tem uma série de desafios diários, então logo de cara já dá pra liberar a Capitão Marvel, o Capitão América, o Hulk, e tem um, acho que você consegue liberar um personagem de cada lane, além da rotação grátis, então a opção é bem variada. O jogador tá bem no começo, então ele não tem um sistema muito otimizado de ranqueadas, que você escolhe sua função antes e tal, então é meio que na hora ali, você selecionou, você vai clicando no seu personagem, ele já vai te mostrando qual lane que você tem que jogar, e se falta alguma lane, o jogo também te mostra no cantinho da tela pra você saber. Bom, e a gameplay em si? Mano, entrar, ficar matando minion, né? O jogo base, o modo mais padrão, se passa em um Wakanda, então os minions são referentes aos quadrinhos do Pantera Negra, os mobs também, da floresta, o cenário, e aí você começa a ter que ficar mais forte do que os seus adversários. Tem umas vantagens bem legais, por ser um MOBA de celular, ele é muito rápido, as partidas não duram, que nem nos MOBAs tradicionais, 40 minutos, 1 hora, no máximo, a minha partida que mais demorou foi 14 minutos, normalmente as partidas tem em torno de 10 minutos, e as mais curtas até 8 minutos, você já acabou e já tem um time vitorioso. Seu objetivo é sempre dar a última porrada nos minions, pra você ganhar dinheiro em cima deles. Então, de tempos em tempos, as bases vão mandando esses bonequinhos se atacar no meio do campo, né? Esses minions se atacar no meio do campo, e o seu objetivo é dar o último hit nele, pra você ganhar dinheiro em cima deles. Quem faz isso melhor, né, dos dois que estão ali na lane, lembra que você tá fazendo isso de um lado, tem um cara fazendo isso do outro lado, e no meio disso vocês estão também tretando. Então, quanto mais adversários você mata, mais dinheiro você ganha. Quanto mais dinheiro, mais equipamentos você compra. No canto esquerdo, você já consegue preparar os seus equipamentos antes, ele aparece somente os itens que são recomendados pra sua classe, e você vai comprando. A ideia é você ficar forte o mais rápido possível, e conseguir se locomover com o seu time, pra vocês empurrarem todos os objetivos. Os objetivos são as torres, né? Então, você tem a sua torre, o cara tem a torre dele, cada um tem que derrubar essas torres, e essas torres são o que protegem a base que eu falei, que é o Nexus, que é o seu grande objetivo final. Então, você tem que fazer essa movimentação, os assassinos tipo Homem-Aranha e Pantera Negra vêm da floresta toda hora pulando pra te ajudar, e o pessoal das outras lanes, né? O pessoal, eu tô imaginando, sei lá, tá jogando no topo, o pessoal do meio toda hora sobe, você desce com o cara do meio pra ajudar lá embaixo. Então, é um jogo de trabalho em equipe. Como eu falei, a maior vantagem pra mim que eu vejo é o fato de ser da Marvel, sabe? Eu acho que a DC uma vez fez parceria com o Mobile Legends pra colocar as skins do Batman, alguns personagens da DC, mas eram skins, eram roupas, né? E nesse jogo, não. São os personagens prontamente ditos. Então, você pega o Magneto, ele tem as habilidades do Magneto. Pega o Homem-Aranha, ele solta a teia, sabe? Não é adaptado. Realmente, os personagens ali, eu acho que isso ajuda muito pra você que não tem hábito de jogar a MOBA. Tá no começo, mas você gosta do universo Marvel, mano? Você vai saber pelo menos o básico só de começar a jogar, tá ligado? O ideal é você começar a jogar com seus amigos. E como eu falei, ele é um jogo mobile. Eu tô jogando... Esse vídeo que vocês estão vendo, eu gravei no emulador. Por quê? Eu não consegui nesse momento, eu não tinha conseguido baixar ele ainda no meu celular. Mas no celular é muito melhor. O emulador não tá funcionando bem. Eu uso o emulador Bluestacks. E o jeito de baixar foi o mesmo no 2. Como eu sei que muitas pessoas não sabem como baixar, eu vou ensinar aqui pra vocês. Certo? Como eu falei pra vocês, eu uso o Bluestacks no PC. E no seu celular, você vai entrar direto no navegador. No seu navegador, você vai entrar num site que chama TAP. P-A-P. De pra mim, eu vou colocar aqui. P de tatu, A de árvore, P de pato, ponto, I.O. Eu não conheço esse software, então eu não posso garantir que ele é seguro. Então tome cuidado. Mas ele te permite baixar softwares, APKs de outros países. Aí, dentro desse TAP.I.O, eu baixei o Marvel Super War, né? O nome do jogo, da versão Ásia. E por que tem que ser da versão Ásia? Tem duas versões. Tem a Ásia e tem a TW, que eu acho que é Taiwan. A Taiwan não me deixou mudar de servidor. A Ásia me permitiu jogar no servidor Otter, que é Outros. Porque aparentemente, apesar do jogo não ter lançado oficialmente nas Américas, os servidores deles já funcionam. Então não tem lag. Isso é muito bom, tá? Uma conexão realmente muito estável. Eu joguei ontem no 4G. Normalmente eu tento jogar no Wi-Fi. Fica melhor, né? Obviamente. Mas eu joguei no 4G e foi lisíssimo, né? Vocês sabem que eu tenho um S10 Plus, que é um celular bem potente. Mas meu sobrinho tem um celular com uma configuração um pouco mais simples. E rodou tranquilão também, sem o pack de textura. Então funciona a maioria dos celulares. No emulador, no Bluestacks, foi a mesma coisa. Eu abri o navegador, entrei nesse tab.io, baixei e procurei. E também foi a mesma coisa. Eu vinculei as duas contas pelo Facebook. Então os meus personagens que eu libero em uma das plataformas já estão automaticamente liberados na outra. E esse é o jogo que eu estou... Mano, eu estou muito viciado. Eu estou muito viciado nisso. Ontem foi Natal, né? Eu estou gravando esse vídeo. Eu não sei que dia foi que esse vídeo vai formar. Ontem foi Natal. E eu fiquei, mano, o jantar de Natal inteiro jogando. Eu não conseguia parar. E hoje no almoço de Natal, eu também. Joguei o dia inteiro. Eu estou muito viciado. Ele é muito bom. Eu já ganhei algumas partidas. Como eu falei, no emulador ele não funciona tão bem. Alguns dos comandos deles travam. O mouse não é preciso. O ideal é a gente fazer até jogar no mobile. E ele funciona muito bem no mobile. Ah! E o pessoal da iOS. Eu não posso esquecer o pessoal da iOS. O pessoal da iOS, aparentemente, você tem que mudar a região da sua conta para Filipinas. Mas eu não sei. Eu não testei. E o Driss tentou fazer. E ele ia perder as assinaturas dele. Então ele também não conseguiu. Então assim, eu não sei dizer no iOS como está funcionando isso. Exatamente. Se eu quiser dar uma dica para vocês, é tentar jogar em um device Android que vai facilitar a sua vida. Como eu falei, você vai ser tap.io, baixa o aplicativo e já era. Não tem muito erro. Agora, se você é do iOS, eu não sei mesmo. Então talvez eu procurei um tutorial na internet. Nada estava muito claro. Então eu não sei. O próprio tap.io, faça por sua conta e risco, que eu não conheço. Eu fiz e funcionou. É o que eu posso dizer. Se eu sei que você tem algum hacker agora no meu celular, roubando meus dados bancários. Eu não sei. Mas está funcionando. E eu estou viciado. Eu não consigo parar de jogar esse jogo. Então bem, cuidado, né? Como todo jogo mobile, você acaba colocando dinheiro e nem vende embora. E o mercado ainda está em dólares. Então eu já joguei uma grana naquilo lá. Mas eu liberei bastante boneco. Então fica aqui agora a pergunta para o vídeo de hoje, para vocês mandarem nos comentários. Vocês querem que eu traga vídeos específicos de algum personagem? Por exemplo, sei lá. Você quer ver uma gameplay do Homem-Aranha? Eu já liberei o Homem-Aranha. Tem uma gameplay do Homem de Ferro? Eu trago o do Homem de Ferro. É só para vocês verem, para vocês testarem, para ter um pouco mais do jogo. Eu acho que os vídeos agora de Marvel... Vai sair uns vídeos de Marvel Super War. Vai dividir lugar com o Rainbow, com o Tarkov, com os jogos que vocês já estão acostumados. Deve sair sempre dois vídeos por dia. Mas vai sair durante um tempinho aí, pelo menos uns quatro ou cinco vídeos de personagens individualmente do jogo. Porque eu acho que é um jogo que eu gostaria muito que mais pessoas jogassem, que a gente se encontrasse lá para jogar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o like também. Porque se você chegou até aqui, eu te distraí e deu trabalho fazer esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Então é isso. Não sei se eu falei aqui no YouTube, mas Feliz Natal. Vocês são maravilhosos. Talvez esteja atrasado. Não tem problema. Mas Feliz Natal. Um próspero ano novo. Nos veremos muito até aí. Dia 30. Depois eu saio de férias no dia 30 e volto no dia 6, 7, por ali. Mas vai ter vídeo esse tempo todo normal. Fiquem tranquilos. E é isso, meus queridos. Vocês são maravilhosos. Ó, um beijo. Fiquem bem. Baixem o joguinho pra experimentar. E como eu falei, essa é a hora. Porque daqui um mês, dois meses, vai estar todo mundo profissional nisso aí. E aí você não vai conseguir aprender. E vai ter 10 bonecos a mais. Vai ser uma tortura. Aproveita agora que o jogo lançou. Que tá funcionando. Servidor nananã. Tá todo mundo aprendendo. Esse é o momento pra você baixar e aprender. Certo, mano? Taca o dedo nesse like aí. Se você não é inscrito, se inscreve pra ver muito mais conteúdo. Tamo junto. E é nóis. Um beijo. Tchau. Caralho, moleque. Comemos. Essa foi da hora. Foi bom demais. Foi bom demais. Caralho. Nossa, mano. Nossa, quando engatar nesse jogo vai ser muito bom, Tris. Tá maluco, velho. Revolução. Revolução.